O time do Goiás se manda, levantou para a área, tem lá o Léo Gamalho, foi para a dividida, a bola caiu para ele, girou, caiu e é pênalti! Marcado o pênalti em cima do Léo Gamalho, reclamação dos jogadores do Bragantino. Olha quanta reclamação. O Léo Gamalho tentou girar ali na área, caiu. Vamos rever, tem o cartão amarelo para o Lamineiro. E foi com o braço, foi puxado pelo ombro ali, hein, Cacau? Cara, me parece com o Lucas, né, que faz a falta. Oito minutos do segundo tempo, fez gol nos cinco últimos jogos, hein? E tem agora uma grande chance de fazer no sexto. Aliás, no último ele não fez, né? Vai partir para a bola o Léo Gamalho. Camisa 10, do time do Goiás, na cobrança de pênalti. Partiu o Léo Gamalho! Gol! Do Goiás, Léo Gamalho. Na cobrança de pênalti, bateu bem, bateu forte. Longe do Renan Rocha. O Goiás sai na frente, Goiás 1, Bragantino 0. Uma penalidade muito bem batida, com muita força, bem colocado, difícil, né, para a defesa do Renan Rocha. E o Goiás sai à frente, não faz uma grande partida, mas mudou um pouco nesse segundo tempo, foi um pouco mais à frente, foi mais agressivo, buscou as oportunidades. Aquela falta muito bem cobrada e muito bem definida pelo Renan Rocha, bem cobrada pelo Léo Gamalho. Então, o Goiás ali foi um pouco mais. O Lucas tirou mal, bem Léo Gamalho, deixando ali pelo meio, brigou pela bola, caiu o pênalti. Caiu o John Clay, pênalti em cima dele. E o árbitro não teve... E o artilheiro Léo Gamalho está posicionado para cobrança. O Renan está pronto para fazer a defesa. E o cartão amarelo subindo ali. Vai para a bola Léo Gamalho. Autorização. O Renan Rocha vai se movimentando ali no gol, para confundir ali o Léo Gamalho. É a chance do Goiás de definir a vitória aqui no Serra Dourada. Partiu para a bola, Léo Gamalho. Gol! De novo Léo Gamalho na cobrança de pênalti, põe o Goiás na frente. Goiás, 2, Bragantino, 1 no finalzinho do jogo aqui no Serra Dourada. Torcedor faz a festa. Torcedor que já vinha mostrando sinais de descontentamento com o rendimento do time nesse jogo. Mas comemora uma vitória aí na base do pênalti, o Goiás chegou 2 a 1 em cima do Bragantino. O segundo de Léo Gamalho no jogo, ele trocou de canto. Um ótimo finalizador, tanto de cabeça, agora também na bola parada.